Meu, Elon Musk vai deixar muita gente muito rica e muita gente muito pobre. Depende de quem vai conseguir usar da melhor forma essa inteligência aqui, porque ela com certeza vai tirar muito emprego das pessoas. Muitos roteiristas, muita gente vai perder o emprego, talvez seja por isso que o Elon Musk demitiu a galera do Twitter que provavelmente não sabia fazer muita coisa, e essa inteligência artificial vão fazer por eles. Só que quem souber usar de forma inteligente vai conseguir criar muito conteúdo, vai virar social mídia, vai virar roteirista, vai virar copywriter, vai virar redator publicitário, seja lá o que você quiser. Vem comigo que eu vou te ensinar a usar isso daqui pra ganhar dinheiro. Primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui, chat.openai.com, vai entrar nessa aba aqui, você vai ter que se cadastrar, tá? Então você se cadastra ou você faz o login. Como eu já me cadastrei, eu vou só fazer o login aqui. Pronto, login feito, é isso daqui que vocês vão ver, tá bom? Tem alguns exemplos aqui, vocês podem traduzir usando o tradutor, mas nem precisa, basicamente você vai digitar aqui o que você quer. Então eu vou falar aqui, ó, crie um texto para um vídeo viral sobre o salário dos jogadores da Copa, principais jogadores da Copa do Mundo. Crie um vídeo, crie um texto para um vídeo de um minuto, de um minuto viral sobre o salário, vamos ver. Então lá, você já se perguntou quantos principais jogadores da Copa do Mundo ganham? Ele já começa colocando um título aqui que gera curiosidade, por quê? Porque ele quer fazer um vídeo viral, e aí ele faz o texto aqui, ó. Aí você pode fazer isso para qualquer coisa. Aqui, no caso, eu pedi para fazer um texto, mas eu posso pedir um roteiro também. Então, por exemplo, crie o roteiro de um vídeo viral de um minuto sobre o salário dos principais jogadores da Copa. Aí, olha só, ele começa a dar etapas do que você precisa fazer. Então, para criar um vídeo viral de um minuto sobre o salário dos principais jogadores, começa o vídeo com o título chamativo e um breve resumo do conteúdo que o espectador vai ver. Por exemplo, você sabia que os jogadores da Copa não ganham milhões de dólares por ano? Descubra aqui os salários dos principais jogadores desta edição da competição, que aí a gente pode mudar da Copa de 2022. Muitos social mídias, muitos roteiristas, muitos copywriters, redatores vão perder os seus empregos, porque isso daqui faz o trabalho com uma excelência incrível. Então você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, crie um anúncio, crie o texto para um anúncio que venderá uma bicicleta para atletas de alta performance. Um nicho totalmente nada a ver, vamos lá. Olá, atletas de alta performance. Estamos oferecendo a bicicleta perfeita para vocês alcançarem seus objetivos e melhorarem seu desempenho. Nossa bicicleta é leve e aerodinâmica, com quadro de carbono de alta resistência e rodas de fibra de vidro. Além disso, ela vem equipada com freios a discos hidráulicos e câmbios Shimano de 800 marchas, para que você possa enfrentar qualquer desafio na estrada. Não perca mais tempo e adquira já a sua bicicleta de alta performance. Nós atendentes estão prontos para te ajudar a escolher o modelo ideal para você. Aproveite nossa promoção de lançamento e compre agora mesmo. Venha conhecer nossa loja e experimente a bicicleta que vai te levar ao topo. Cara, isso é genial. Isso é genial. E aqui você pode criar roteiro para vídeo de TikTok, Reels, Shorts. Você pode criar anúncios, você pode criar páginas de venda, site. Meus, o mundo é o limite. Muitos criadores de conteúdo vão começar a criar seus roteiros por aqui. Tá? Então, crie um vídeo, crie o texto para um vídeo de YouTube sobre empreendedorismo. Vamos ver. Caramba, ele dá até introdução. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e como começar o seu próprio negócio. Muitas pessoas sonham em ser donas de seus próprios negócios, mas não sabem por onde começar. Bom, começa aqui, usando o chat OpenAI. Cara, isso é simplesmente genial. Você vai economizar muito tempo, dinheiro e vai conseguir fazer trabalhos extraordinários. Para quem não sabia como começar a criar conteúdo nos stories, Instagram, TikTok, YouTube, tá aqui. Esse vídeo, para fazer esse vídeo, eu escrevi lá. Como criar um vídeo viral para o YouTube com o chat OpenAI. E o que eu vou fazer agora? Todos os próximos Shorts, Reels e TikTok que eu postar nas minhas redes sociais, eu vou usar roteiros daqui. Os próximos 100, todos, eu vou fazer só usando roteiros feitos por aqui. Vamos ver quais desses vídeos viralizam, né? Obviamente não vão ser todos, mas eu acredito que aí, pelo menos uns 20, vão dar uma viralizada. Porque essa inteligência é muito boa. Então, se você quer acompanhar essa jornada dos próximos 100 vídeos que eu vou usar só essa inteligência, já se inscreve no canal e deixa seu like. Tamo junto, fica com Deus e bora pro topo.